O Rodrigo Nascimento Silva, de 29 anos, ele é usuário de crack. Há 15 anos, ele desapareceu. E os familiares estão fazendo um apelo para quem souber do seu paradeiro. Bota na tela. Um jovem de 29 anos de idade saiu de casa na semana passada. Hoje, oito dias de desaparecido. O mais grave é que esse jovem é usuário de crack. E os familiares entraram em desespero, até porque ele saía de casa, passava dois dias, mas nunca tantos dias. Hoje, os familiares vieram até a delegacia plantonista para fazer um boletim de ocorrência. Estou aqui com a madrasta, que é a Elisângela. Elisângela, qual o comportamento dele dentro de casa? Ele teve algum problema com vocês? Não, não. Graças a Deus, não. Ele sumiu na quinta-feira, oito dias, hoje, umas oito horas da noite. Ele saiu de casa dizendo alguma coisa? Não, não. Falou nada, não. Saiu e até hoje não retornou mais. Ele sempre saía, não é? Sempre saía, passava dois, três dias fora de casa, mas retornava. E, realmente, oito dias sem retorno, sem notícia dele. E a gente está todos preocupados, pai, mãe, irmãos, eu sou a madrasta. A gente fica agoniado, angustiado, sem saber a notícia dele, né? Pensando no pior, né? No pior, porque ele é um bom menino, trabalhador, estava trabalhando até a quinta-feira, ele trabalhou. Mas o craque atravessou a vida dele? Está destruindo ele, tanto ele como a família, que a gente não dorme, preocupado, pode acontecer o pior com ele, né? E a gente que somos pais, mães, fica preocupado com ele. Tá bom, então. Aí nós temos a foto dele, você vê este aí, é o Rodrigo, né? É, o Rodrigo Nascimento Silva. Rodrigo Nascimento Silva. Isso. 29 anos dele? 29 anos de idade. Há muitos anos ele é usuário do craque? Muitos anos. Ele começou há uns 15 anos de idade. Há tem muito tempo? Muito tempo. A família soube logo? Soube, sim. Ele chegou a ser internado? O que é que vocês fizeram? Várias vezes ele foi internado, Penedo, Alagoas. Não teve jeito? Não teve jeito. Ele passa dois meses lá, mas retorna para casa e fica três meses em paz e depois ele cai no vício de novo. Realmente é difícil. Quer dizer que toda a preocupação de vocês é por causa do danado do vício, que pode ter uma relação com esse sumiço? Pode ter, sim. Com certeza. Muito obrigado, Elisângela. Está aí a foto do Rodrigo. Se você tem alguma informação, o telefone da família qual é? 9-6-0-0-30-6-8. Repete. 9-6-0-0-30-6-8. Esse é o telefone da família. Qualquer informação sobre o Rodrigo, por favor, ligue para este número ou então para a polícia, o 181 ou 190. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem, Douglas Magalhães. 1-6-0-30-6-0-30-6-0-30-6-0-30-6.